Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Pepperson, eu sou a Rafaela, eu sou a Mabi, eu sou o Ivan e eu sou a Rafaela, nós somos o Brasil, olá, vamos dar uma portinha de lealção, né Mabi? É, nosso pé de bando, né, tá ali, né Nicolás? Uau, dá uma tontura em quem tá assistindo aí, ó, vamos dar uma voltinha para o nosso 11 e 13, ó garoto, ó, agora ele vai ficar temático, o engana Jones, né Rafaela, engana Jones, mostra o cinto aí Nicolás, que tem cinto aqui, ó, aí ó, Mostra, Mabi, ali ó, mostra tá ali, mostra o teu já, não tá na tua cintura, mas mostra aí, aí ó, linguarudos, aqui ó É, se era que você não tinha cinto, tem? Estão ali nas poltronas, nos bancos O ônibus é de quem? Então, usamos cinto se a gente quiser, né, né? É só para disparar, só a polícia É, só a polícia para lá, nos dizer o que tem que fazer ou não Então, vamos passear Aí, ó, coração da máquina Chegou a bola Tava sol, foi só a gente se ajeitar para sair, feio o tempo Conta aí, Jó Fortuna, nós estávamos saindo, teve um vizinho ali que perguntou Cadê os vídeos, né? É, eu conheço ele, vai sempre que eu conheço ele Ele disse, cadê os vídeos que não apanhou mais? É, eu conheço todos os vídeos Tem que falar bem alto É, daí ficou sem jeito, ele mora bem vicinho ali Ficou sem jeito, eu tinha ali para conversar, para ver o ônibus, nunca viu, né? Então, eu vi com os vídeos aí Quem sabe onde a gente mora e tal, quiser chegar para conhecer, né? É um prazer, né? E fazer um gredo, porque a gente está fechado lá, né? É, a gente está aumentando os muros, aumentando o portão, aumentando tudo Vou mandar um abraço para o meu irmão, o Renato Família Saraiva Motorhome Família Saraiva Motorhome Ele tem o Nerso, que é irmão do pé de pano, né? É Ele é preto e o nosso é branco? Irmão, preto e branco É Bora chegar em Larche para fazer um rolê com os dois aí Eu vi um vídeo teu ali, você está muito sério, meu irmão Eu prozeio bastante aqui, pilotando Nem que tenha que gritar por causa do motor, né? Já estamos com eludo mesmo? Eu vi um comentário ali de um vídeo teu que você estava esperando o zimpador O meu estava com o mesmo problema De zimpador Faz cinco anos que a gente tem e não funcionava o zimpador Funcionou uma vez só, era ar, o meu aqui era ar Daí eu modifiquei, eu comprei o motor Fiz o suporte, soltei Motor elétrico agora, né? Agora está funcionando lá, ó Tem até um esguido de trágua lá, ó Ó Ó, aí o outro está aqui, ó Quando a gente parar ali, eu mostro em mais detalhes como é que o Japs fez Mostra que o outro também, Japs Vamos pensar que está só enfeitando Não, mas eu não vou ligar porque está sem água Eu vou atrapalhar seco ali Hum Ó Tá grifado? É porque daí o para-brisa é muito novo, né? Um ônibus de última geração Se riscar tudo, vamos fazer o quê? Tá grifado sempre para arriscar, não dá? É É, e a buzina é que você está apertando o botão ali embaixo Agora você vai virar só para... É, mostra a buzina aí É, não, calma, que está aqui para isso Quer atacar muito de água, hein? Aí, ó, não quer embarrar? Ó Esse é o meu irmão Renato aí, ó Tá metido, cara, né? Tá metido, cara, né? Cadê a Thalê? Thalê? A Thalê tá ali? Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Olha só o roncão bem de perto, ó, escutando o motor ali. É gostoso o som do 1113, né? É. Quer ver se ele fosse turbinado, era melhor ainda. Ah. Tem que turbinar e fazer que nem o meu irmão lá. Normalmente tem quem batalhava, mas ia subiar. É. Ah, só subiar, se o meu tivesse turbinado aqui, ia subiar e ficava bem louco. Ah, daí não ia ter que aguentar esses caras. Eu acelerava tudo, aí segurava no freio pra começar tudo de novo. Ah, não. E que nem o Renato comentou, o pé de pano bebe o mesmo tanto, quase que a Lageninha, né? É. Aliás, a Lageninha quase bebe o mesmo tanto. Tá bêbada a tua combosa, né, Francisco? É, meu. Tá bêbada. É. 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 Vai sujar tudo. É. Vai, vai sujar tudo. Ele tá recém lavado, a gente lavou essa semana. É, mas eu já sujei, hein? Já. Até na chuva. Vai inaugurar o limpador. Vai na volta, né? Pode ser na volta também. Não, não, de noite eu não enxergo. Viu? Tem farol. Não, não, obrigado. Não tem farol. Tô fora. Tem farol, né, Mato? Tu vai dizer. Vai. Tô fora. Vai, você ligou as três dias de semana? Não, não. Tá de noite. Tá de noite. Tá de noite. Tá de noite. Tô ando o dia. Tô ando. Tô ando até a cidade. Tá de noite. Tá de noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esconhecido é mato aqui no morro. Não sei se é onde treze ou dois não é. As vezes não é garoto, pode ser o 1111 ou o mais moderno. Vamos lá. Vou dar licença com a porta. Isso. A pessoa quer ter que levar a porta, velho? Ixi, aqui tá apertado. O pai tá ficando exibido já. O pai tá ficando exibido já. Não sei. Eu fiz? Filmou? A menina. A menina. A menina. A menina. A menina. Tava filmando lá. Eu nem sentia. Você fez pra ela? Não. Eu não fiz nada. Eu também não. Eu também não. Olha só como é que tá o piloto, hein? Antigamente, quando a gente saia eu ruia tudo minhas unhas e ficava com a cabeça pra fora, né bem? Agora não precisa mais, né? Nossa, que bravo que vai fazer. Troca de lugar um pouco comigo, Nicolas. Pronto. Eu quero ir aqui na visão do motorista. A câmera não pegou. Como é que é? A câmera não pegou, mas o Nicolas caiu. Ai, língua de trapo. Aí a visão do motorista aí, ó. Aí, ó. Inscreva-se se você não se inscreveu ainda. A gente pro Brasil. Vamos obedecer, né? Pra ficar na tua camiseta aí, né? Aí a visão do cara. Vamos fazer de conta que eu sou um suporte de celular. Ó, a visão que ele tem no motorista. Ó, a visão que ele tem no motorista. E aí, ó. Ó, lá aí, ó. Ó, lá aí, ó. É, ó. É, cuidado com o chapéuzinho, né? Ó, ó. Com o boné dele. Tomar cuidado agora, hein? Se não, vai que o outro avião tem que arremeter e passa e bate o trem de pouso de novo, né? É. Daí, lascou. É, ó. 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 Vai de cima. Tá em ponto morto ou tá com a primeira engatada já? É. Gosta. Tô. É, ó. O carro? O carro é todo, e o signo e o animado é todo muro. Ah, tá, é quase todo, né? É. Olha o trânsito, mas domingão tá um trânsito bem grande. É, o pessoal do Tamanduá, eu acho. É, o pessoal do Tamanduá, a Brasília Vermelha. Eu vi que é uma Brasília mesmo, rapaz. É uma Brasília. É uma Brasília, porque é a traseira da manhã que você faz comida. É. É, vamos lá, eu. É. É. E pra variar, tá sem espaço, vou ter que parar um pouco. pra fazer um espaço. E você tava bocejando, né? Não. Não, tava quentão. Ah, peraí. Então, vamos fazer espaço agora, né? Seis horas e meia depois. Agora vamos dar um rolê noturno, né, garotas? Cadê a outra garota e o garoto? Agora vou desligar o flash. Ali tá o motorista, ó. Tá escuro. Mas eu estou aqui. Tá ali, ó. Ali, ó. Cambiando muito. O patinho tá andando aí dentro, né? Coloca lá. Coloca lá. Com perнаções a super a perda. Não deixe rolar. Se não vai lá nos pedra ao teu pai. O teu pai tá adendo, né? Pera tentei cá. O Paul pensa aqui aí. Olha você aí, Fali! Fali, Fali! Opa, voltando pra dentro que eu tenho medo! Fali, Fali! 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 Fali, 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 Fali! Fali, 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 Fali! 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 Fali, Fali! Fali, 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 Fali! Fali, 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 Fali! Fali, Fali, Fali! Fali, 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 Fali! Fali, Fali, Fali! Fali, 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 Fali! Fali, 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 Fali! Fali, 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 Fali! Fali, 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 Fali! Aqui, ó, a passarela, como é que é, ó, 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 a modelo aí, ó, modelo MAB, aí. É ele? Não, sei. Não. Não dá de ver. É, não é? Não é. Não. Mas eu tô gravando, pra não perder nem um nada. Vamos ver que daqui a pouco ele passa. Vamos ficar esperando. Já? Mas já tá vindo? Já. Aonde? Não sei se é. Fala, ó. Não sei se é ele. Talvez. Acho que sim. Vamos ver. É, acho que é ele. É, acho que é. Olha lá, ó. Que lindo! Tchau! Ai, ele morreu. Aham. Vamos ver onde é que ele vai agora. Olha lá, ó. Foi-se lá. Deixa eu ver se ele dá um zoom. Olha lá, ó. Ui! Não dá de ver. Foi. Agora vamos ver por aonde que ele vai voltar. Vamos ficar aqui fora. Vamos ver se a gente vê ele vindo. Vamos dar uma limpadinha na câmera. Tudo ao vivo e a cores. Não é, Mabli? Sem cortes. Vamos ver. Daqui a pouco ele volta. Hã? Ah, demora um pouco pra ele vir por ali. Olha que é uma nossa BR que é movimentadíssima, né? Ali naquela estátua da liberdade temos a Havan, né, Mabli? E aí, cadê? Será que ele vai passar de novo embaixo? Hã? Ele vai passar três vezes. É, então vamos ficar cuidando aqui. Porque vai... Se ele for passar três vezes, ele vai passar a quarta vez, porque ele vai ter que voltar. É. Então vamos ficar aqui dividido, hã? É. Vamos ficar prontos aqui. Se ele passar pela BR, eu pego. Se ele não passar pela BR, eu pego também. Não podemos perder o ônibus, Mabli? Ai. De noite está meio ruim, mas fica legal por causa das luzes. Eu ainda não estou vendo. Tudo bom. E a gente olha os farolos. Aonde? Está vindo. Vindo por fora? Ah, então está bom. Deixa eu ir no meio da rua. Vai no meio da rua, Mabli. Vou. Olha lá onde ele vem, lá, ó. Olha lá. Cuidado que ele vem, mas vem carro atrás. O pai não vai poder parar. Ou vai? Ó. Ele vai parar lá. Chegou a nossa condução. Ele vai parar lá, ó. Então bora, Mabli. Vai por aí que eu vou por aqui. Oi. Dá carona pra duas senhoras? Ah, dá quase dois. Aí, ó. Liga o alerta, garoto. Aê. Partiu. Uma eternidade depois. O que ele está colocando aí, Jefferson? Vou pôr um ventilador. Viu? Nós estamos parados no meio da rua, digamos assim. Não estamos em casa. E ele resolveu que ele vai colocar o ventilador. Porque essa semana vai dar muito calor, né, Jefferson? Dá zero grau. Aí, né, Mabli. Ai, ai. Você tem que ir com o motor do ônibus, mas esse ventilador aqui vira uma... Uma zoeira só, aí. Vira uma... Uma assada quase. Aí, né, nem deu tempo de gravar, mas nós tomamos um cafezinho. Aí é bagunça, ó. Fomos ao mercado, né, unicórnio. Aí, ó. Passou uma bicicleta. Uma peidonreira, hein? Uma peidonreira. Além de um jacaré, nós temos um unicórnio. Levanta aí e mostra a tua fantasia, Nathalie. Agora vai dar pra colocar tanto um bicicleta. Coloca. E temos também o jacaré, né? Aí, ó. Um jacaré de corrente ainda. Ó, o unicórnio da Nathalie. Vira de lado. Ó. Viu? A Mabli tem o cachorro, a Nathalie tem o unicórnio e o Nicolas o jacaré. O Nicórnio. Olha lá. A Mabli tá com calor. Não vai vestir o cachorro agora, Mabli? Não. Só quando tiver bem frio, né? Mas dá pra tu vestir o cachorrezinho aqui pra frente do ventilador, né? Né? Aham. Os caras de novo e o peidonreiro. O peidonreiro? Vamos mostrar os peidonreiros passando lá. Olha lá. As bicicletas motorizadas. E a câmera pegou. Mas acabei já com o ventilador. Meu Deus. Se não quebrou agora é porque é bom. Puxa vida. Os caras de novo e o peidonreiro me atrapalharam. É. O meu também tem rabo. Mas daqui a pouco nós vamos pra casa. Sim. Né? Diga aí pro pessoal o que é pra eles fazerem. Ih, o jacaré. Pra se inscrever, deixar o like, compartilhar e ativar o sininho. E comentar. E comentar. E você diz aí, não, esquece o que, Francisca? Acabou. Mais gente pro Brasil. Dá tchau aí, Amado. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá.